Atenção para o nono célebro. Nem toda perda de tração do pneu com o molhado, senhoras e senhores, é uma acoplanagem, mas toda acoplanagem é uma perda de tração bruta dos pneus com o asfalto. Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Um como funciona, que faz tempo que a gente não grava aqui, eu não posso deixar de trazer para vocês, pessoal, para falar um pouquinho sobre acoplanagem versus perda de tração com o molhado com o seu carro. Mais focado, principalmente, em dicas de direção e segurança. O material é esse, pessoal, que chega até vocês sempre com frequência da Paraful, da Pnefri.com, da RSFritur e da Loja do Mecânico, as quatro patrocinadores do canal. Não deixem de prestigiar essas marcas que prestigiam o nosso trabalho, pessoal. Então, todas as informações das empresas estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário a destaque. Vamos lá. O pneu é o único ponto de contato do veículo com o piso, com o asfalto. Asfalto não necessariamente no asfalto, para mim, pípedo, lama, terra, brita e por aí vai. O grande ponto é o comportamento do pneu com o piso, pessoal, ele muda, obviamente, de acordo com o tipo do piso. Porque existe uma questão do coeficiente de atrito, tanto do piso quanto do pneu, pessoal. Então, pessoal, o pneu tem o seu coeficiente de atrito, além de outras coisas que influenciam a dirigibilidade, como capacidade de escoágua, rigidez do pneu, carcaça, estrutura e por aí vai. Então, o pneu é um item bem complexo. Mas não existe apenas o coeficiente de atrito no pneu, existe o coeficiente de atrito no piso. Então, vocês sabem, por exemplo, para ler pípedo, polidinho ali, bonitinho, é muito mais liso. Tem um coeficiente de atrito muito menor do que um asfalto, por exemplo, lisinho ali, bem áspero, por exemplo. E a gente sabe que toda vez que existe água no piso, o coeficiente de atrito muda. Então, um ponto muito importante é, começou a chover, redobre a sua tensão. Por que eu digo isso? Porque como houve essa variação do coeficiente de atrito no piso, você vai precisar, por exemplo, de um espaço muito maior que uma frenagem. Você está em alta velocidade com um piso seco, você freia em um determinado espaço. Em alta velocidade com um piso molhado, você vai precisar de muito mais espaço, justamente porque reduz-se o coeficiente de atrito. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, de uma situação em que há uma pequena perda de tração do carro, andando no circuito, por exemplo, que é o lugar onde eu posso levar o carro ao extremo, na pista molhada, que seja, e não colocar ninguém em risco. Então, tem esse caso aqui que eu estou dirigindo, o Sandero Gécio comentou, olha, perdeu tração. Confio. Perdemos o grip, voltamos. 140 quase. Nessa situação que isso acontece ali, eu estou botando um ângulo no volante, só que, de repente, eu entrei numa pista que estava molhada e emborrachada. Então, tem um ponto ali em que a borracha que existe, quando a gente fala de uma pista emborrachada no circuito, é um ponto maravilhoso quando a pista está seca, porque as imperfeições do asfalto vão sendo preenchidas com borracha de outros pneus. Isso ajuda a te dar mais coeficiente de atrito, a ter mais tração. E, por exemplo, eu consegui fazer uma curva com mais velocidade. Show de bola! Lindo e maravilhoso. Porém, portanto, quando você molha esse mesmo trecho emborrachado, como a gente diz, essa água que deveria escorrer entre as imperfeições do asfalto, ela vai ficando mais para a superfície. Ou seja, você reduz e muito o coeficiente de atrito nessa situação. Então, na hora que eu coloquei ali um ângulo no volante, eu entendi uma parte mais emborrachada e o carro escorrega um pouco de frente. Veja bem, eu estou falando de coeficiente de atrito reduzido. Não estou falando de uma dificuldade de escoamento de água que eu perigo. Então, existe uma perda de tração por atrito reduzido e existe a aquaplanagem. A aquaplanagem é uma coisa muito mais extrema e muito mais perigosa. Mas o motivo pelo qual, quando começou a chover e você não conhece a pista, por exemplo, seja um autódromo, seja uma rua do dia a dia, seja uma estrada, e isso se aplica a todas as situações, você deve redobrar o cuidado. Porque você está andando em uma determinada velocidade lá, e o pneu, aqui você toma uma olhada. Então, o pneu, os sulcos do pneu ali, todo o desenho do pneu, ele foi criado de acordo com a proposta do pneu. Mas quando a gente fala de um pneu de rua, ou seja, não é um pneu slick ou um semi-slick, parte do desenho dele, pessoal, serve para poder escoar impurezas, como, por exemplo, sujeira no asfalto e, não menos importante, ou principalmente água. Então, o desenho aí, ele visa tirar a água que está vindo pela frente do pneu e escoar ela para as laterais, para que o pneu possa manter o seu contato com o asfalto, mesmo com o coeficiente de atrito reduzido da pista molhada. Então, pessoal, quando acontece uma aquaplanagem, significa que você entrou numa situação em que, dependendo da profundidade da poça que você estiver andando, ou dependendo da velocidade que você estiver andando, tem essas duas variáveis aí, ou seja, dependendo da quantidade de água que você tiver que escoar versus a quantidade de água que o pneu consegue escoar, quando você ultrapassa a barreira do que o pneu consegue escoar de água que está vindo pela frente dele, pessoal, você entra numa situação de aquaplanagem, que é, ao invés do pneu cortar a água, ele sobe em cima da água. Isso é em coisas que a gente não consegue ver claramente, a olho nu, mas a gente sente na hora que você está dirigindo, como este caso aqui. Vocês veem, vocês conseguem escutar, não só o barulho d'água. O barulho d'água batendo no carro não é um indício concreto de uma aquaplanagem, significa que tem muita água sendo escoada e batendo no carro. Então, o som d'água batendo no carro não é o som da aquaplanagem, necessariamente. Mas, vocês conseguem ver que eu venho com o pé embaixo ali, passo numa poça e o giro do motor muda. Então, o carro vem... Nesse ponto, significa o quê? Como o coeficiente de atrito da água pura ali, com o pneu passando em cima, é baixíssimo, na hora que o pneu não consegue escoar a água, ele sobe em cima da água. Só que, como eu estou exigindo o máximo de desempenho ali, o giro do motor sobe porque as rodas perderam a tração. Nesse caso, eu estava no autódromo de Guaporé, passei numa poça bem concentrada de água, e aí vocês conseguem principalmente escutar o barulho do giro do motor subindo. Prestem atenção, mais uma vez, assistam mais uma vez em detalhe esse momento que acontece a aquaplanagem. Nesse caso, pessoal, eu estava numa situação controlada, eu sabia o que estava acontecendo, e eu não passei em cima da poça com as quatro rodas do carro, passei só com duas. Isso já é muito perigoso, porque, não sei se dá para notar no vídeo, que o carro quer ir para um lado ou para o outro, e esse é o risco da aquaplanagem. Não é somente uma questão de um atrito extremamente reduzido. Quando o carro está andando em cima da água, e a água se move, se deforma para um lado e para o outro, você perde totalmente o controle direcional do veículo. Ou seja, aquaplanou, você pode virar o volante para a esquerda e pode acontecer o seu carro ir para a direita. Você pode virar o volante e o seu carro rodar. Você pode virar o volante e nada acontecer. Então, a aquaplanagem é uma coisa muito séria e causa muito acidente, pessoal, porque você perde a dirigibilidade do veículo. Murta, mas o que eu faço, então, se eu aquaplanar? Primeiro de tudo, pessoal, evite aquaplanar. Tente andar mais devagar. Você está vendo poças ali na frente? Reduza a sua velocidade se você não sabe a profundidade da poça. Porque volta na história de quantos litros de água o pneu vai conseguir escoar por segundo. É assim que funciona o cálculo. E, principalmente, o desejo do seu pneu pode estar perfeito. Mas, conforme o pneu vai ficando mais velho, e você vai se aproximando do TWI, que é o ponto... O TWI ali são aquelas marquinhas em cima do pneu para indicar o fim da vida útil do pneu. Conforme o pneu vai se desgastando, ele vai perdendo capacidade de escoar água. Então, conforme o mais velho vai ficando o seu pneu, mais fácil vai ficando de aquaplanar. Tem gente que vira e fala assim, ah, eu vou evitar uma aquaplanagem, então, colocando um pneuzão largão no meu carro. Ah, errou. Porque pneus mais largos, pessoal, mesmo que mais modernos, por base científica, pneu que tem mais área de atrito, ele tem mais risco de aquaplanar. Então, as marcas de pneu, elas batalham muito para fazer pneus largos que consigam reduzir o risco de aquaplanagem. Eu poderia dar um exemplo que eu já usei outras vezes de um cutelo. Mas, como eu vou evitar de cortar o meu dedo aqui ao vivo para vocês, eu vou explicar mais ou menos a ideia. Isso aqui é uma folha de papel. A folha de papel vai passar em cima da água, que é o meu... a minha mão, aqui. Se eu passar rápido, ela vai passar por cima da minha mão. Então, conceito básico. Agora, isso aqui seria, digamos assim, o pneu mais largo, né? A área do pneu mais largo. Agora, se eu pego essa folha de papel, coloco assim, e passo em cima da minha mão, alguém já cortou a mão com papel? É isso. Então, vai cortar o seu dedo. Não cortar necessariamente de cipar. Mas, se você colocar uma folha de papel assim, passar rápido no seu dedo, uma folha, inclusive, A4, daquelas de impressões que você não usou, vai cortar o seu dedo. Então, como você tem, né? Aqui, você tem o peso do papel, a velocidade do papel, numa área gigantesca. Vai só passar por cima da mão. Agora, aqui, você vai ter o peso do papel, só que uma área micro do papel. Uma área bem estreitinha. Essa área bem estreitinha é o suficiente pra cortar um dedo seu. E dói pra caramba esses cortezinhos chatos de folha de papel. É o mesmo princípio. Se você pega o cutelo, por exemplo, e você tem um bifão em cima da mesa. Você pega o cutelo, vira de lado e passa em cima do bife, nada acontece. Agora, se você pega o cutelo, bota na mesa, né? Com a lâmina dele. E passa em cima do bife, você vai cortar o bife. É mais ou menos esse o conceito. Tem a ver com pressão, peso por área de contato. Entendeu? Então, quanto mais largo o pneu, a tendência é que a capacidade de aquaplanagem dele seja muito maior. Então, pra evitar uma aquaplanagem, pessoal, é baixa velocidade. Ajuda muito também a questão do alinhamento do veículo. Se tá tudo certinho, se o carro não tá apontando um lado pro outro, isso não vai nem tanto na aquaplanagem. Não vai na dirigibilidade mesmo. E se você entrou numa situação de aquaplanagem, eu torço pra que tenha espaço, seu carro mantenha a linha reta e você tenha o controle calma pra manter o controle. Então, nesse caso, você precisa perder velocidade. Só que aí entra numa questão muito complicada. Todo mundo tem uma dica diferente para aquaplanagem. E é muito difícil dar uma dica que seja certeira. Porque tem gente que fala, você tá andando, passou ali numa situação de aquaplanagem, aquaplanou o seu carro, as quatro rodas, você passou numa lâmina de água muito alta, que tava cruzando a estrada, e muito longa. Tem gente que fala, tira o pé do acelerador na hora. Mas na hora que você faz isso, você tem uma transferência de peso do ojo traseiro pro ojo dianteiro e você já não tem controle do veículo. Então, isso ajuda a desestabilizar. O que eu fiz, por exemplo, que vocês estão vendo ali no autódromo de Tarumão, foi não tirar a aceleração do veículo pra evitar desestabilizar ele mais. Tudo bem que ali eu tava passando só com um dos lados do carro na aquaplanagem, uma situação de aquaplanagem na posse. Então, é muito complicado. Inclusive, se você aí é expert em aquaplanagem, deixe na área dos comentários o procedimento correto, se existe um procedimento correto e padrão pra como lidar com a aquaplanagem, numa situação de aquaplanagem. Porém, pra mim, entretanto, a melhor coisa é nunca entrar numa situação de aquaplanagem. É isso, senhoras e senhores. Gostaram desse conteúdo? Deixa o like, comente, participe, porque a gente vai investir cada vez mais em vídeo instrutivo e educativo aqui no Alterpen que a gente tá aqui pra agregar com informações. Eu conto com a participação de vocês. Um forte abraço. Valeu! E até já!